A partir de agora, pra vocês, o repertório que vicia e refreita! A partir de agora, pra vocês, o repertório que vicia! A partir de agora, pra vocês, o repertório que vicia! Nossa briga foi feia, falamos besteiras, coisas da boca pra fora, Alô, meu Rio Grande do Norte! Separados, é melhor tomar cuidado, senão presente vai vir a passar, E o que tava dando certo dá... Solta a voz, solta a voz! Vou contar de uma a dez! Se vai embora, ou fica aqui, se não me ama, pode ir! Tem um táxi lá fora, esperando, pra viver sua liberdade! Olha, nossa briga foi feia, falamos besteiras, coisas da boca pra fora, Que nos deixaram mais dias e horas separados! É melhor tomar cuidado, senão presente vai vir a passar, Gravando tudo, meu amigo, pegado, cd, jorna pegado! Vai! Vou contar de uma a dez! Pra você se decidir, se vai embora, ou fica aqui, se não me ama, pode ir! Vou contar de uma a dez! Se vai embora, ou fica aqui, se não me ama, pode ir! Tem um táxi lá fora, esperando, pra viver sua liberdade! É o repertório que vicia! É! Uh! É o nome da New Line Music! É! Se é o repertório que vicia! É! É! Hoje é um dia que vai mudar a minha vida! Tô no altar, que já vai começar! Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada! O quadro perguntou, tem alguém contra essa união aqui presente? O palhaço! O palhaço! Alô, Serra de São Bento, quem tá solteiro, levanta a mão! Vai! Eu olhei pra trás! Ainda bem! Caí da cama, sexta-feira de carnaval! Joga a mão, joga a mão! Diz! Sonhei que tava me casando e eu... Oh, vida de casando é boa! Eita! Eu tava me casando e acordei no desespero! Vida de casado é boa, só pede pra solteiro! Vida de casado é boa, só pede pra solteiro Vida de casado é boa, pai de Kelvin solteiro O maior tarado do estado do nordeste Alô pai de Kelvin E tem alguém contra essa união aqui presente O fale agora, o cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, daí da cama com o celular Rapina, ó fogo, ó fogo, ó fogo Sonhei que tava me casado Vida de casado é boa, pai de Kelvin Vida de casado é boa, só pede pra solteiro Vida de casado é boa, só pede pra solteiro Vida de casado é boa, só pede pra solteiro Agora chegou a hora das meninas sentarem É hora das meninas sentarem Vida de casado é boa, só pede pra solteiro Agora você vai sentar Tô capinha na potranca com o bumbum, ela balança Vida de casado é boa, só pede pra solteiro Vida de casado é boa, só pede pra solteiro Tô capinha na potranca com o bumbum, ela balança Vida de casado é boa, vida de casado é boa, só pede pra solteiro Você vai sentar por cima e o Henry vai te pegar Surpreendiu agora, toma, não adianta tu voltar, menina Agora você vai e toma, que toma, que toma Toma no tapinha, o Henry chama de malandra Ô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança O Henry chama de malandra Ela vai se apaixonar Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Eu tô tapinha na botanca com o bumbum O pai de Kelvin é tarado, tá doido pra te pegar Eu tô tapinha na botanca com o bumbum Vai, cabelo de fogo, vai Senta, maisinha, senta, vai Cara, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar É pra balançar o paredão Amigo João Paulo, promoções para chupar Vai, vai sentar Pedrozinho na batera Ó, pegado, ó, pegado Saco, 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 saco Uh! Cida da porra, repertório novo Gravando tudo, meu amigo Pegado, cd, esse repertório novo aqui na cidade de Serra de São Bento Vai! Ó, o esterladinho do Rafa Essa é pra tocar no paredão, hein, cavio? Testando graves e cornetas Amigo de São Maia, paredão tarado Teste dos graves, teste dos graves, teste dos graves Sabado com as amigas na praia de Jacumã Aumentei o volume Liguei o paredão só pra aumentar o carro As meninas foram Ela bota a mão, bota a mão Vai, mãezinha Vai! Ela bota a mão Uh! Ela bota a mão, bota a mão Pro rei, chuca Liguei o paredão de pacifica Estaralha, estaralha Alô, Jandira No sabado com as amigas na praia de Jacumã Vou chamar as primas, as colegas Também chamar Hoje vai rolar Eu tô em Brasadão É na beira da praia Briguei meu pai Aumentei o bando O megalã de dezenas Só pra aumentar o carro As meninas foram Ela bota a mão, bota a mão No joelho Vai! Ela bota a mão Desceu, desceu Ela bota a mão, bota a mão No joelho Ela bota a mão, bota a mão No joelho Ela bota a mão Cê fica, cê fica, cê Ó o sonho aqui, ó o sonho Ela bota a mão, bota a mão Ó o tecladinho do rapaz Ó o tecladinho Vai! Só repete Olha que vizinho aqui ao vivo na cidade É, é, é Meu amigo Beto Só Mais uma, rapaz Todas essas músicas estão em cima de você, cara Em cima de você, cara Vai! Vai! Olha o lobo, olha o lobo Olha o que tem na rua dela Equipe Zastra Vigo Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Ela andava na rua e chamei ela Ela se sentou com 20 gente, foi, caiu na barra Garrafa de vinho ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com o pai de que houve ela fugiu Pra onde? Da roxeda E para de ver você merece um prêmio Da roxeda Tô nem vendo Pode crer De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Oh, vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Som do porta-mala tocando um borró pesado Logo percebi quando ela olhou pra mim E ia voltar na rua Ela se sentou com 20 gente, foi, caiu na barra Nas garrafa de vinho ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada Quando fui procurar com o lanúcio ela fugiu Foi pro brega Oh, vagabundo Pode crer Você merece um prêmio Da roxeda Tô nem vendo Pode crer Pode crer Você merece um De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo Se balançar, tira foto Moderno, viu? Eita! Alô, Jandira! Abraço, amigo João Paulo Produções Amigo João Paulo Tá roxeda Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passa Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Serra São Bento Eu preciso que vocês Só um favorzinho, besta Só um favorzinho Vai! Olha que ainda não me chame de... Equipes instalados E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda balançadozinha, safona, capricho de mundo Ainda me dá no line, me luce, seu repertório de vizinha O homem que toma conta da xena, nem reflete O seu amigo Alexandre Lanucci Sei que você poderia ter escolhido alguém Que não tivesse no presente Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Vai! Ainda não me chame, meu amor, chame! Porque era assim que ela me chamava Ainda não me chame de transão Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é o menos difícil de ver se é suceder Era assim que eu decenciava E uma terça querida carinhoso é o mais difícil de deixar Se eu expir minha alma, será que ela também te assinta? Às vezes o amor se desfaz embaixo dos lençóis, eu grito Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre como a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me amar Posso não ser o amor da sua vida Eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Tenho certeza que ainda posso Certeza eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de apresentar o caminho que você percorre como a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Se é pra você me usar o que é que tem Com você fico bem Com você fico bem Com você fico bem Com você fico bem Com tudo bem Tanto faz se você não me amar Posso não ser o amor da sua vida Eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor da sua cama Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa e uma moda Hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Mais cachaça pra minha mesa Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Depois facilita o pecado Desse jeito você vai Alô, serra, são pinto Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa e uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa e uma moda Como elme Massa e um box Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mais cachaça pra minha mesa Alô, balançada, safona Doida Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Olha que puxa e uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mais cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa e uma moda Hoje eu vou me embriagar Se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mais cachaça pra minha mesa Música Esse é o repertório que vicia Olha pra doce na batera Olha pra doce, olha pra doce 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 Alô, pai de Kelvin Alô, Jandira Alô, Jandira Você pensa que ela é fraca Hoje eu vou me curtir com as amiguinhas Valeu, morar em frente ao pai Mas eu vou me comparar Você vai Deixa eu começar E eu vou me comparar Vou me arithmetic ao final Deixa eu começar Muito bom Essa música seISH Olha pra doce na bola Mas eu não sei esse uma luta E eu vou me arithmetic ao final Essa menina é um problema, é cheia de esquema Você pensa que ela é fraca, mas só quem tem alma Fala que vai na casa das amigas, ente pra mãe e pro pai Toma roupa por baixo, parece uma linha fininha Hoje, hoje vai chamar o probleminha, vai Hoje vai curtir com essa amiguinha Hoje vai curtir com essa amiguinha Vai rebolar e vem te opar Deixa a raba, vai, vai, vai Deixa a raba, ó minha charra, viola, deixa a raba Ó minha charra, viola Ó minha charra, viola Deixa a raba É balada em frente ao paredão Você pode tocar no paredão Amém o João Paulo Amém o João Paulo promoções Eu não entendi live music É Isso aqui é o repertório que me se é É ou não é Vai no meu gozinho Vai no meu gozinho Arriba, arriba É, esse tal de refreito é bom Vai malandra Vai meu passinho, joga Oh vai malandra Você tá louca, tô brincando com o bumbum Dum, dum, dum Oh vai malandra Você tá louca, tô brincando Oh tá pedindo Você prepare pra dançar Preste atenção Pamparão Você não aguenta Stop geraruna Stop geraruna Vou desce que a bola gostoso Me pina, melhora de pé Só começar a lembração Contigo Desce que a bola gostoso Me pina, melhora de pé Só começar a lembração Contigo Não, tá, 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 tá Não vou mais parar Você vai Não vou mais parar Você vai Vai malandra Eita louca Vai manzinha Fale, pai do boneco Vai Tá louca, tô brincando Um alô pra Jandira Alô Jandira Que Alvinho pode ser um gerente como o Jandira Oh vai Jandira Eita louca, tô brincando Com o Bubu Vê doze na batera Vai, vai Bum, bum, bum Oh tá pedindo Não se prepare pra dançar Preste atenção Você não aguenta Se eu te olhar Descer, brincando Até o chão Desce que a bola gostoso Me pina, melhora de pé Só começar a lembração Contigo Não, tá, tá, tá Desce que a bola gostoso Me pina, melhora Se começar a lembração Contigo Não, tá, 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 tá Não vou mais Não vou mais parar Você vai Você vai Vai, malandra Vai Ela está com a coroa na cabeça Vai, vai Ela está louca, tô Brincando com o bumbum Vamos, panoram Vai, malandra Ela está louca, tô Brincando com o bumbum Com o bumbum Amigo Marcelo Vai, Marcelo da Schalke Para Marcelão Vai, cabelo de fogo Vai, malandra Vai Que eu vi um salto regatão É carnaval, meu irmão Ô, como o seu novo duelo Em frente a estar Como o seu novo Ei, loirinha Vai Vai, parabéns, topinha É isso que eu vi um Morena É um raio, é um raio, é Vai, morena Sentando Loirinha Sentando Para a pista, vinha Tu ganhou o troféu do ano Para a pista, vinha Tu ganhou o troféu do ano Para a pista, vinha Tu ganhou o troféu do ano Dum, dum, dum Dum, 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 dum Pra mim você é a número um As meninas que estiverem com vergonha De descer até o chão Aprendam Dum, dum, dum Vai, vai Você tem que descer até o chão Dum, dum, dum Alô, quer ouvir? Eu ligo o rádio, quer ouvir? Não, não ficou feio, ficou feio Testando graves e corredores Eita! Colocamos no novo duelo O que eu vi que... Colocamos no novo duelo O pai de Kelvin Vai, tarado Vai, tarado Vai! Vai daqui Para a pista, vinha Morena Sentando Loirinha Sentando Para a pista, vinha Tu ganhou o pindão Renascido, farinha Parabéns, Tavinha, tu ganhou o troféu do ano Parabéns, Tavinha, tu ganhou o troféu do ano Parabéns, Tavinha, tu ganhou o troféu do ano Dum-dum-dum, vai Dum-dum-dum-dum-dum Pra mim você é a número um Dum-dum-dum-dum-dum Dum-dum-dum-dum-dum Bota a mãozinha no joelho Dum-dum-dum-dum-dum 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 Pra mim você é a número um Eu fiquei branco igual o Gaspazinho, homem Me desculpe vir aqui desse jeito De camisa larga Bem na hora da novela que a senhora Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é Vai ficar bonito todo mundo com a mãozinha pra cima Pra um lado, pro outro vai Dona Maria Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o taxe maloqueiro De camisa larga E o que Deus pintou e jogou fora o pincel Mas desde dia Sua filha me deixou desse jeito Que ela mais fala é Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Os estourados, os estourados, é Essa menina é um desenho do céu Os atrevidos do grau de boa arte Ela pega na marcelino É o repertório que vicia no homem da New Line Music Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou, o mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde é Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando a braça dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu se quase Se quase Entendeu Pra explicar A distância do quase É te pedir volta daqui Que tá feliz Solta a voz Solta a voz Se desceis outra de você Pra decorar na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se desceis outra de você Se desceis outra de você Pra decorar na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tem dor O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando a braça dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Ela quase ficou entre você e eu Te pedir volta daqui Até Martim Se desceis outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Se desceis outra de você Se desceis outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha A outra é minha A outra é minha também Vai, Megazord Sorriso, sorriso, sorriso Alô, Jandira Quem gosta de vaquejada Quem gosta de vaquejada Na sanfona do Ximundo Capricha, meu filho Ele não vai não Tava pensando em insistir da minha profissão Equipe sacudidos Fazer a diferença Da cara, bota Esporte também minha cela Usa tênis, merguda, jeans e sim Sempre vela Escorro, pince, vaquejada E derruba, amor Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a lua, entro na pista Só no lado do carro Ele se manda, amor Abre a ponteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Fazer 25, arroba o meu cavalo Ele se manda, amor Esse manda, amor O manda, amor Vai ser vizinho Diferente não Amigo Henrique Marcos Fala, Luizinho Marcando a presença Como é? Ele é o que, rapa? Diferente não Como é? Como é? Como é? Como é? Acaba pensando em insistir da minha profissão Cara, o meu quarto de mina Equipe, os tem, vai, vaticana Amigo Gabriel da farmácia Escondo um pincel, paquejada E derruba a cor Desistro de tudo E deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero outra Ação no modo cavalo Pra ponteira, assalto Todo vaqueiro tá preparado C25, arroba o meu cavalo É Vaqueiro tá preparado Pode C25, arroba o meu cavalo É deixado Abraça, amiga, cheia Da costura Que pacifica Queria agradecer o amigo João Paulo Produções Feliz demais estar aqui na cidade de Serra de São Bento Joga! Amigo Mano Walter Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião De ouvir maldão Não deixo não Largar o meu chapéu Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Eu me forró Eu me forró Eu me forró Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus Céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Gravando tudo Meu amigo Pegar CDs Para o pegado Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Prender meu gato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina não comprou Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pior De ouvir maldão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus Céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Eu me forró Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus Céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Dia 13 Dessa feira de carnaval Tem um repertório que vicia na cidade de Caicó Alô, tremendo e dois chegando Seu trevido está aí Deu certo e deu certo Deu Deu certo e deu certo e deu certo é